Passado e futuro O passado está perdido para nós, é livro selado, por nenhum mortal jamais será revelado. O passado se foi, está além do poder de todo braço, para alterar o registro de apenas um só traço, embora com lágrimas e dor de um arrependimento vasto. O futuro está diante de nós, uma página justa, ali o que quisermos podemos escrever, então tenhamos calma com nossa mão descuidada, pois pode fazer uma mancha que ali ficará sempre marcada, através do tempo sem fim, uma silenciosa testemunha sempre pode ver. Não basta manter as páginas puras, deixando-as assim sempre um espaço em branco são. Cada folha deve em sua superfície conter, uma redação clara e justa de seu viver, para provar que nossa vida não foi tida em vão.